Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente testar o último glitter que eu tenho pra testar de Katarina Hill, que seria o glitter branco. Que eu tô, ok, curiosíssima pra testar. É daquela linha 3D deles, tá? Que é o fino, não sei o que lá, cheio dos negócios. Deixa eu tirar o lacre. Se o lacre quiser sair de mim, né? Esse aqui é o glitter. Olha a cor. É lindíssima essa cor. Eu achei ela meio uniconística. E vamos lá. Eu vou então, deixa eu abrir ele aqui pra ver como que ele é. O lacre dele é de plástico, infelizmente. Porque tem um que eu comprei da Katarina Hill, que o lacre é de... Ele é diferente, é bem melhor, observa. Bem melhor. Não sei se eles mudaram agora, que é o glitter lançamento deles, então pode ser que eles tenham mudado. Mas, nossa, bem melhor, gente. Nem se compara. O outro... O outro coisa. Deixa eu soltar um pouco de glitter aqui. Tá, não vai dar certo o que eu tô fazendo. Queria não virar, porque o outro eu virei. Muito fino. Vou pra tudo que é lado. Vai demarçado pra me matar quando ela ver isso aqui. Mas tá bom. Tá, esse não foi tão holocaustico assim. E vamos, então. Eu vou pegar... Tô usando a colinha de glitter da Bruta Vares. Tô fazendo tudo com um pincel só. E vou pôr um pouquinho mais dela na minha mão. Uma pinceladinha, assim. O dela tem cheirinho. Muito bom o cheirinho dela, por sinal. Vou vir com o meu dedo anelar de novo. E vou colocar aqui. No meu canto interno. E vamos lá? Pegaram esse glitter? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha isso. Ó. Um brilho espelhado. Ó isso aqui. Gente, divino. Tô apaixonada nesse glitter. Tá, vamos fazer do outro lado antes que a cola saque na minha mão. Tô apaixonada. Bom, vocês sabem que eu gosto dessas coisas meio assim, né? Unicornísticas. Nossa. Olha. Meu Deus, que glitter lindo. E vamos lá? Então, falar do glitter. Achei super fácil de aplicar. Achei ele muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. Só que eu só achei que a Katarina devia falar em algum lugar. que ele tem essa coisa meio, como eu vou dizer, esse brilho diferente, assim. É lindo o brilho dele, como vocês estão podendo ver aí. Só que não é um brilho branco, sabe? E aí, se você tá comprando glitter, você olha, ela não aparece nas fotos da Katarina e Rio, no site da Katarina e Rio, são horríveis. Então, você não tem como saber a cor do que você tá comprando, praticamente. E você, quando você pensa num glitter branco, você não espera um brilho verde, assim, né? Tipo assim, eu amo. Pra mim, foi uma grata surpresa quando ele chegou em casa, que eu vi que ele tinha essa cor. Mas, pra quem não gosta, tem esse pôr menor, tá? Mas, assim, olha como ele é lindo. Brilha demais. Mas, os três glitters que eu estou usando são da Katarina e Rio. Os três são dessa linha, como se diz? Pera. Dessa linha 3D. 3D e fina, tá? Cada um tem uma textura diferente, isso eu achei estranho. Eu achei que os três tinham, já que são todos finos e da mesma linha, na minha opinião, todos deveriam ter a mesma textura, mas não tem. Acho que dá pra ver, ó, que o grão desse é maior, desse é menorzinho, o desse é mais parecido com o do meio, só que o tipo de reflexo também é diferente, ó. Tá vendo que esse primeiro, ele brilha mais que os três. Branco, enfim, que é o que a gente tá falando, né? O que a gente tá gravando. Mas, enfim, tirando essas diferencinhas, assim, eu achei eles muito lindos. Estou, assim, apaixonada por eles. Gostei muito mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, eu sou de Makeup com dois as por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fui. Tchau.